Eu já falei com você, rapaz, você tá fazendo nenhum serviço direito? Eu tô falando da frente esquerda aí? Sai do meu estabelecimento aí! Saia! Acabou! Tá demitido! Sabe nem fazer um serviço direito? Isso aí, seu pô. Ele tá triste assim. Tá me metido, eu tô triste. Era triste? Não, eu só quero passar só, pô. Eu fui demitido do trabalho, pô. Se você precisar de alguma coisa, fale comigo. Alô, Lissa? Tem um vagabundo vendendo droga na frente da minha porta, Lissa. Que desgraça na rua hora dessa, rapaz. Passagem? Você tem passagem? Eu não. Cadê o documento de identificamento, rapaz? Eu tô sem, né, senhor? Eu tô sem ditidade, né, vagabundo? Ô, Mariena, pega e borda o documento em cima do rack, Mariena. Eu não sou traficante, não, pô. Fundo de release, pô. Você tá vendo que sua vida não é essa, rapaz? Você tem talento, pô. Eu vou cuidar de sua carreira. Você vai ser músico. Tô gostando de ver você, puxu. Ô, pai. Tá bem vestido. Tô aprendendo com o meu agora. Você é da racha e produzir? Jovem 10 que me deu lá no show dele, e pô, levar lá na casa de Jai amanhã. O cantista de trefe? É, pô. Porra, moça é só de boca, não daria pra ter. Você é moçone não, pô. Que amanhã você vai comigo lá, pô. O que é isso? Aí, pai, maçudão. O do show de ontem aqui foi? É, pô. Ainda tem mais um de amanhã, pô. Um show só isso aqui. Eu sonhei que eu ganhei um malotão da pôrra rapaz aí no show, véi. Porra, eu não acredito que você tá me ligando na hora dessa, lã, véi. E elas aqui na rebala, hein. Quatro horas da manhã, véi. Tá ansioso, é desgrama. Vou levar você no canal dos trepestel. E aí, grande, hein, muller? E aí, Jai, YouTube? É nem agora com você. Você é moçone não, pai? Quem é esse cara aí, véi? Quem é esse cara? É, é, lógico, quer ser trepestel igual a vocês aí. É mesmo? Você quer ser trepestel também, seu porra? Pô, meu coração, pra não parar aí, véi. Não, será que eu sou você, pô? Quer trepestel, véi? Já é alucinzinha, né? Isso é essa, véi. Eu tenho aí um macete aqui, mas acho que guiou ele aí, né? Ai, os caras me dão moral na porra aí. Porra, véi. Esse bicho aqui é mentira do que é uma porra. Não é assim não, pô. Tem que ter sido uma porra. Porra aí, tá vendo, pô? Você abaixou assim agora. Olha pra não bambar aí. E o que é que é nesse bicho, véi? Olha aí, os caras é artístico, véi. Os caras é artístico, pô. Eu vou segurando esse cara aí, pô. Pera aí, 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 pera aí. Os caras é artístico, mas também não pode pagar pau assim, senão fica de fã. Cadê as tatuagens desse braço aqui, véi? É, porque eu tô manhando só o braço de cara. Primeiramente já foi preso? Não, não. Foi preso não, véio. Nunca fui dar, é uma grande empresa que tem que ser preso, pô. Xie, 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 xie. Pereira, não cobre um pão? Vai na DAI. Sário saysyou. Alguma coisa, véi. Tem que ser presso. É tipo, o começo é isso. Aí começa a ser pressa né? Primeiramente. E ir lá na cadeia, que é como é que eu faz a música lá dentro, tem microfunia? Não, pô, você vai pegar a live, você vai escrever lá dentro. Agora, cuidado porque tem um aparelho que os caras fazem um sabão כל MOSTAMA. as músicas que vocês fazem é a vivência de vocês? É vivência, Pana. Eu pensava que era mentira aquela porra, rapaz. E cadê o diabo da Lamborghini que os caras falam? Lamborghini, mas herágio. Tempo sacana, ele foi, mas daqui a pouco ele tava voltando. Deixa na mão dos caras aí, né? Humildade é primeiro lugar, segundo passo é humildade, pés no chão, pô. Eu pensava assim, me chamou aqui, trancou um tiro com não sei o que, esses meninos lá pra cá. E a cicatriz dos caras sem ninguém ver. Mas não posso mostrar a polícia no filme? É, Gabi, tá torrido na cara, vai fazer quando? Só quando eu lançar o primeiro álbum. Eu lancei a minha aqui, só que a minha é invisível, mas eu tenho umas quatro aqui no Rússio. Ah, então bote fé. Por isso que tá aqui foda-se a polícia é grandão, mano. E como é que vai pra nós três fazer um feat? Um feat? Um fightzinho aí, ó. E aí, Carlos, será que dá pra cantar com nós aí? Ó, tem que ver, né, velho? Posso mostrar meu trabalho? Mostra aí. Aí agora eu quero ver o talento, então. Antes eu não era nada, hoje eu não sou ninguém. Várias bitches me querendo porque timo eles fez bem. Ela gostar do bebês. Só que eu não sou beijo tá nem. Ô, rapaz. Você tem que cantar com... Sem respirar, pô, para ficar bem. Foi você que escreveu isso aí, velho? Foi eu que escrevi. Gostou? COMO É que tá sem o autotone, pô, o beat? Então, manda pra mim. Ah, pô, manda pra mim. Valeu, amor. Valeu, cara. Porra, cara, o meu de dar merda. Valeu, seu coto. Qual foi, pai? E aí, pai? Os caras saiam por quê, rapaz? Eu, cara, acho que eu mostrei a música pra eles. Os caras acho que foi lá pegar o bicicleta. Você é maluco? Você parece o hamster cantando, porra. Ceci queimou grandão aí com os caras aí, porra. Eu conheço o Jairu desde a segunda série. Se ele se saia porque ele não gostou. Ô, jovem dez. Mas o menino é ruim, velho. Se você tivesse se queimado grandão com o Jairu, tu, velho. Ninguém mandou você cantar a música sem estar pronta, velho. Sua sorte é que eu conheci ele faz tempo. Conversei com ele. Se vai subir no palco. Não me liga a ninguém que ele fale, não. O outro que mora aqui. Largo a mulher. O emprego. Acho que tá ficando... Sabe? Por um acaso, é de Lorde que o senhor tá se tratando? É, eu que moro aqui, né, senhor? Você acha que eu vou lhe dar corda com isso? Tá muito enganado. Vai procurar o que fazer com a sua vida, rapaz. Ai, é. Ih, tem alguma alfofocagem? E aí, Dani? Oi, tia. Cadê o Lorde? Lá de sair de manhã cedo, filha. Poxa, gente. Não falou nada comigo. É alguma coisa? Quando ele chegar, você fala que eu estiver aqui, por favor, viu? Ah, pronto. Tá, obrigada. De nada. Eu vou lhe dar uma ver sua roupa, se eu vou fazer com a minha casa de boa. E aí, vida? Tá bem? Tá bem. Dá tanto tempo que eu queria falar contigo. Queria falar comigo? Como assim? Sempre te dei a entender que eu gostava de você, que você nunca percebeu. No caso, você tá falando aí que você gosta de mim? E que eu combino muito mais com você do que aquela outra. Vou lhe levar lá no Arrache hoje, pô. Pra você fazer seu som. Não era o Arrache que você ia me trazer? Ai, a parede rachada. Eu não tô mais entendendo o que tá acontecendo. Eles querem fazer dinheiro em cima do meu talento. Eu pareço com o Helveto, é o que eles tão falando. É pra fazer o que aqui, Jack? Oi, o menino é novo nessa área de música. Parece o Hamster cantando. Miquiça a voz dele é no autotune. Seu fro é igual de jovem dez, velho. Cê tem futuro, sacana. Mas cê tá andando igual jogador, pô. Cê tem que se vestir igual trepistel, pô. Se prepare e se arrume direitinho. Que o show é hoje, meu pai. O Pirate aqui é o mais novo cantista de trep. O mais novo trepistel aí. O show foi foda, porra. Eu falei pra você, caralho? Porra, já ia ter a moral da desgrava, velho. Eu tava lá no camarim com o jovem dez. Ele vai querer fazer um som com você. Tchau. 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 Tchau.